Galera, hoje finalmente vou fazer pra vocês o tour da nossa área gourmet Demorou porque nós tivemos vários imprevistos Mas confesso que valeu a pena, valeu a pena esperar Ela tá muito linda, sério, olha só essa área gourmet Tá parecendo até tipo de novela, não tá? Uma coisa assim meio novela Eu tô achando, eu tava muito ansiosa pra poder fazer esse tour Mas como eu falei, tivemos alguns imprevistos Vou contar durante esse vídeo o que que aconteceu Mas antes já vai deixando muito like, capricha no like E se inscreve no canal porque estamos rumo a 700 mil inscritos Então se inscreve agora pra não perder nenhuma novidade E comenta aí qual vídeo você quer assistir Eu não sei nem por onde eu começo São tantas coisas Dá uma afastada aí, ó Porque, ó, tem toda essa parte aqui, ó Olha E, gente, tá super bonita E já vou falar logo pra vocês que o projeto foi da Milena Miranda Vou deixar o Instagram dela aqui Ficou muito incrível e tá bem parecido com o projeto, assim Eu acho que tá tipo quase 100% Quase 100% Eu vou botar uma foto pra vocês do projeto E uma foto como ficou Mas bora começar aqui E vou começar pela mesa que vocês já conheciam E uma das coisas que a gente pediu Foi que a gente queria manter essa mesa Porque é uma mesa de mármore Quando a gente comprou a casa Ela já veio na casa E a gente gostou muito dela Isso aqui gira, ó Aí tipo, a pessoa tá ali Aí gira pra pegar comida e tal, não sei o que A gente tinha comprado umas cadeiras que não eram muito bonitas Aí a gente adaptou, comprou essa, já deu um up na mesa Já ficou outra cara Aí, pra combinar, né Tinha que conversar aqui e tal E chegamos à conclusão nessa pedra aqui Que é... Como que chama isso aqui? Ai, fala aí não São Gabriel São Gabriel É granito São Gabriel Gente, por quê? Ficou uma briga O Luiz queria uma cor, eu queria outra Mas aí a gente optou por essa Porque não mancha, não sei o que É mais prático E aí é uma pedra super, super, super grande Olha isso aqui Olha o tamanho dessa pedra aqui Olha isso aqui Isso aqui é muito grande Foi muito tenso pra colocar Eu acho que tem alguns vídeos no meu celular Que eu vou deixar passando pra vocês Eu fiquei nervosa do você colocar Foram, acho que três ou quatro homens Pra colocar essa pedra aqui Enfim, demorou porque era uma placa única Tipo, uma pedra só E não podia quebrar de jeito nenhum, né? E logo aqui nós temos essa tecnologia Que é o carregador por indução, né? Uma torre de tomadas E também é um carregador por indução Então você coloca o celular aqui Pim, ele carrega E ó, ela também aperta Aí sobe Tem um USB aqui, né? E essas tomadas também tem mais duas aqui desse lado E é só descer Encaixa E pronto Aí nessa parte, né? Já tá muito lindo E a gente sempre quis, galera Ó, isso aqui, ó Pra poder sentar Então, agora a gente tem Aí a gente pode ficar aqui sentado, sabe? Batendo um papo Enquanto a outra pessoa ali tá cozinhando Aí você fica aqui Bate um papo, conversa E aí ficou uma altura muito boa Eu adorei E a gente falou assim Ah, vamos comprar cadeiras novas Só que até agora a gente não comprou Nós pegamos essas cadeiras lá da casinha Quem viu o tour da casinha Deve lembrar, ó Que são essas aqui E a gente ficou de comprar outras Mas até agora não compramos Mas eu falei assim Eu tenho que liberar esse tour pro pessoal Porque o pessoal tá pedindo muito Então, estamos gravando Não tá assim 100% pronto Mas já tá 98% Falta só uns detalhes Uns toques Aí vem, vem cá Aí voltando pra essa parte Tem toda essa parte de móveis planejados E eu sempre sonhei em ter móveis planejados Gente, sempre sonhei em móveis planejados e tal Só que aí A gente nunca comprou móveis planejados, né? Só pro quarto da Ju Lá na outra casa Mas pra gente nunca Aí acho que Depois da lavanderia, né? Aí esse aqui também é o nosso segundo de móveis planejados Mas eu fiquei mais empolgada com esse Porque são mais bonitos Lavanderia é mais simples Esse aqui, sabe? Tem um toque Tem uma cor e tal E eu vou mostrar pra vocês por dentro Então vem cá, gente Vem cá Ó só Vou começar a abrir pra vocês as gavetas Essa daqui é a gaveta de talher E você pode ver que tá um pouco vazia, né? Aí você tem essa luva Por enquanto Quem quiser dar talher pra gente Brincadeira, ó Aqui tem, ó Olha que bonito Tá faltando alguns espaços Mas vai preenchendo Aí você pega fofinho Ó, você pega o sorvete E aí você faz assim pra bolinha sair Ó, muito bonitinho Aí tá comprando aos poucos Mas já tá começando a preencher Essa parte de baixo Eu vou botar aqueles talheres maiores Concha Pegador de macarrão Essas coisas Essa gaveta aqui de baixo Acho que também tá vazia É, a gente só botou esse tapetinho aqui Pra não riscar o móvel e tal Agora, essa parte daqui É uma das minhas favoritas Olha isso aqui Olha isso aqui Gente, que lindo Ai, tô botando Muito lindo Olha esse pratinho aqui Gente, fala sério O Luiz falou Isso aqui é de vovó Mas eu não achei Eu achei super moderno Comenta aí o que vocês acharam E também Essa xícara aqui, ó Que ela tá super na moda Que ela tem tipo Uma outra xícara dentro Eu não tomo café Mas a Stephanie e a Sandra Elas tomam E aí eu deixei aqui Pra elas tomarem Ah, esse copo aqui É moderno, é chique E aí tem um outro copo Dentro do copo Aí você pode tomar Quente, gelado E o calor não passa Pra sua mão Eu adorei Então, assim Foi um investimento E tem esse aqui Que eu também comprei Pra, sei lá Uma coisa mais radical Achei Bota um gelo Um refrigerante Achei que combina E tem esses outros ali Que já tem em casa normal Nessa parte de baixo Tá vazio ainda Então tem muito espaço Pra eu colocar coisa E eu coloquei esse negócio Também, né Que precisa cozinha Ah, esse aqui é pra cortar carne Ainda não fizemos O churrasco de estreia Inclusive, eu quero saber Se quando a gente fizer O churrasco Pra estrear a gourmet Se vocês querem Que a gente grave Se vocês quiserem Comenta aqui Que eu posso gravar A gente ainda não estreou A gente tem que agilizar Logo isso, né Ó, vou mostrar pra vocês Esse faqueiro Olha que bonito Então pra cortar uma carnezinha E tal Aí em cima dessa tábua O moço falou Que tinha que ser com essa E a gente comprou Ó, o que eu mais gostei Você faz assim, ó Ó, ele não bate Ele vai no tempo dele Assim, sem bater Olha que satisfatório Eu achei muito satisfatório isso Aí o microondas A gente botou aqui Nessa caixinha O microondas E tem também Essa outra gaveta Que também tá vazia, galera Inclusive, eu aceito sugestões Do que a gente pode guardar Aqui dentro Essa aqui é a nossa churrasqueira E é isso, né Churrasqueira Recentemente nós compramos Essas coisas E vocês podem ver Que tá tudo novíssimo Porque a gente ainda não usou Eu falei Felipe, a gente tem que fazer Uma comemoração Estrear Porque demorou pra ficar pronto E ó Aqui é uma gavetinha Que eu falei Pra o Luiz Pra gente guardar carvão O que que é isso? Acho que é garantia De alguma coisa Não pode queimar isso não Aí pra guardar carvão E tal Pra não ter que guardar Dentro do móvel E tinha a opção, galera De fazer sem essa gavetinha Tipo, deixar tudo isso aqui O piso Todo completo, sabe? Só que eu falei assim Não, melhor não Pra gente ter essa gavetinha E não ter que guardar carvão Dentro do nosso móvel Então uma dica De repente Pra quem estiver construindo Pensar nisso Ver se vai ser útil pra você Vamos ver pra essa parte aqui Que é uma das minhas favoritas Olha só aqui, gente Fala sério Ficou de revista Eu tô apaixonada Gente, a área gourmet Tá mais bonita Do que a cozinha Fala sério A cozinha lá de dentro Tá assim Não, tá de ficar só aqui Ó Tem esse fogão aqui Que nós nunca usamos E ele tá Todo bonitão De indução De não sei o que Não sei o que lá Nunca usamos Mas ele é lindo Então se quiser fazer Uma comida aqui fora Tem como Essa primeira gaveta aqui Ó Olha essas panelas Nunca usadas Lindas E arranca cabo Faz assim, ó Arrancou o cabo Não sei pra quê Mas tem função Aí a concha Que eu falei Que eu vou botar do outro lado Tá no lado errado Vou consertar agora Vamos estrear É pra ficar assim, ó Ó Ih, tá legal, né? Aí essa parte de baixo Gente, que isso? Não Não tô acreditando nisso Gente, ah não Vou ter que abrir Meu Deus Não Não Tem uma Legend Não Que? Meu Embapê Legend E uma figurinha dourada No meio do meu vídeo Sabe o que eu acho que foi? Acho que foi no Enigma Que a gente gravou No canal Rafa e Luiz Aí a produção deve ter espalhado O pacotinho E a gente não achou O pacotinho aqui dentro Da gaveta E eu achei agora Gravando o meu vídeo, galera Olha só Embapê Legend Legend Não posso perder o foco Vamos continuar Vamos continuar Aí, gente Eu comprei esse negócio aqui Que eu acho a coisa mais linda do mundo Mas o Luiz acha meio brega Mas eu acho a coisa mais linda do mundo Olha que bonitinho Coração Aí esse outro aqui Coração Esse aqui é coração rosa Aí potinho Pra botar Ai, sei lá Azeitona Ai, coisa mais linda Esse aqui pra medir, ó Quanto eu vou querer De açúcar Quanto eu vou querer de leite De vidro Esse aqui é muito legal, né? E essa a gente comprou Essa jarra Porque aqui em casa Tem muita água de coco E aí o Bill Ele tira o coco E bota sempre água Numa jarra E aí a gente tava sem jarra E eu comprei essa aqui Pra ficar aqui fora Vamos aqui Essa pia aqui, ó Isso aqui É nosso amor Tem esse negócio aqui, gente Ó, se vocês estiverem fazendo Coloca assim O detergente Porque você não fica Com aquele negócio exposto, né? Aí é só apertar E tchum Sai Esse negócio também Que eu gostei muito Esse aqui sai, ó Aí Aquelas loucinhas Põe, lavou um copo Deixa aqui dentro Aí parece que quando você olha a pia Na totalidade Fica limpinho Fica tudo direitinho Sabe? Aí logo aqui, ó Tem nada Aí tem que ter esse buraco aqui Por causa da pia, né? Eu não gosto disso Mas fazer um quilo Aqui embaixo Tem alguns itens Que a gente precisa Tipo, detergente Esponja É, um negócio de mosquito Pano de prato Tal De copinho Talher Fica aqui Nessa parte Ainda falta Colocar Azeite Sal Pimenta Tal, tal, tal Os temperinhos Pra comida Ainda não colocamos E temos esse Filtro Que é um filtro normal Ó, vou Vou botar pra vocês Pra gente testar juntos Olha, ela faz Apropagando o filtro Olha o copo O copo é muito maneiro, né? Vamos ver Tá bom Hum, fresquinho Agora eu vou ter que lavar esse copo Eu não deveria ter feito isso Essa parte aqui de cima Nós colocamos alguns enfeites E também tá vazio, ó Tem que colocar o temperinho aqui dentro Mas esse giratório Super bonito Esse negocinho A gente tem que colocar Uma plantinha na cabeça dele Mas eu achei bem divertido Comprei uns potes Que estão vazios Mas todas essas decorações A gente quer incrementar Mas como eu falei Eu queria gravar logo pra vocês Lá em cima, gente Tá vendo, ó Ó Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo abrir Ó Não consigo Não consigo mesmo Preciso pegar uma escada Não sei pra que Que a gente vai usar esse armário Mas pode ser pra guardar Alguma coisa perigosa Não sei Mas eu não consigo abrir E, bom Tá lá Mas tá bonito Isso que importa Venho pra cá Essa geladeira Era a geladeira que a gente tinha Lá dentro da casa, né? Na cozinha Nós trouxemos pra cá E vou abrir pra vocês Eu gosto de ver a geladeira das pessoas Eu não vou abrir não Aí tem coco Água de coco Todas aqui da mansão E algumas coisas de desafio, ó Gente Vem aqui pra essa geladeira Isso aqui Pimenta Fica por aqui Isso aqui não Café Pro pessoal E... A minha geladeira é super bonita Eu achei que combinou muito A gente não precisou comprar Outra geladeira aqui pra fora, né? E achei que ficou super linda E nessa parte aqui Nós temos a TV Com esse painel e tal Pra dar um acabamento Ficar tudo, né? Bonitinho E aí o que aconteceu aqui, gente? Aqui que teve um problemão Quem acompanha a Rafa Luiz Sabe Quem não acompanha vai saber agora Mas acho que você acompanha Aquele cara Que é o desconhecido Que corre aqui pela mansão e tal Ele foi correr Deu de cara nesse vidro Quebrou tudo assim Estressou Não tinha essa faixa Agora a gente colocou Essa faixa O que aconteceu? Quebrou a TV Ó Esse pixel aqui Não funciona mais Tem alguns arranhões Se você passa a mão assim Você sente cháspero Você sente chásperozinho Você sente que Zenificou E aí o Luiz ficou super triste E tal Porque a TV tinha, sei lá Uma semana que tava aqui E isso também atrasou Um pouquinho O tour pra vocês, né? Mas agora eu tô fazendo A gente também colocou Caixinhas de som Novas da JBL Né, amor? E elas são super boas Eu só não sei como liga Mas quando o Luiz liga O som fica ótimo Mas é meio dificilzinho E uma coisa que assim Que eu acho que foi Todo diferencial que deu aqui São as luzes de LED Fita de LED LED, LED, LED Tem LED aqui Tem LED aqui no chão Mostra aqui, ó Aqui tem LED Aqui tem LED LED no teto LED na parede Tem LED em todos os lugares Isso é uma característica da Milena Junto com o Luiz A Milena gosta muito de LED O Luiz também Então o Luiz falou pra Milena Milena, eu gosto muito de LED Aí a Milena falou Nossa, eu também gosto muito Aí foi LED pra um lado LED pro outro E dá todo o charme Gente, olha só Também tem LED aqui Eu vou apagar Pra vocês verem A diferença que faz Ah, e ó Esse interruptor aqui É o Wi-Fi Então dá pra controlar Pelo celular Pelo Google A gente fala Google, apagar a hora gourmet Aí ele apaga e tal É bem legal Ó, eu vou apagar os LEDs Presta atenção Ó, o LED da pia aí, ó Ó a diferença que dá Ó, esse daqui da frente Olha como fica triste, gente Com LED Sem LED Ó, esse do corredor Viu só a diferença? E também tem esse aqui Esse aqui eu vou apagar Pra vocês vão ver Uma diferença muito grande Sério Ficou bem diferente, ó Vou acender todos E olha a diferença Realmente dá muita diferença Então assim, gente Quem estiver querendo dica Estiver assistindo esse vídeo Porque quer uma dica Alguma coisa assim Pega a dica do LED O LED não é algo muito caro E que dá toda a diferença No visual Eu gostei muito de fazer Esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixo meu agradecimento A Milena Que fez o projeto Do jeitinho que a gente pediu Ficou perfeito Com as coisas que a gente queria A gente queria deixar a mesa Ela fez o projeto Encaixando a mesa E a mesa até parece que é outra Parece que é nova E muito obrigada, Milena Ó, vou deixar aqui O Instagram dela, tá? Pra quem quiser fazer o projeto E tal Ela é super boa Se inscrevam no canal Estamos de 1 a 700 mil inscritos Galera, se inscreve Deixar muito like nesse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau